Ser fluente ou não ser fluente, a fluência não é o nível. Ela não é o nível. Para ser medido, mensurado, ela é apenas o ato de se comunicar. A criança, quando ela já começa a falar e ela já começa a pedir um monte de coisa, quando ela já começa a se comunicar, ela já está desenvolvendo a fluência dela, ela já entra aqui no ato da fluência, ela já está se comunicando. Só que a fluência dela tem um determinado nível que é diferente de uma pessoa adulta. Percebe a diferença? Então, a fluência não é o nível. Ela é o ato de se comunicar. A minha fluência no inglês pode ser diferente da sua, mas isso não quer dizer que você não tenha fluência. Se você já consegue se comunicar em inglês, independente do nível, você já tem uma fluência. Agora, qual é o nível da sua fluência? Aí é uma outra história.